É, Luísa, lá vem mais problema. Os meus pais me pediram pra trazer meu tio aqui. Ele já não sabe mais o que fazer pra tirar ele desse estado. E o que estava ruim pode piorar. Pra você aqui, você sabe que eu tô nessa situação aqui? Tudo porque você roubou a Luísa de mim. Segura aí, Afonso. Mas você tava morrendo há um segundo atrás. O que aconteceu? E essa cadeira de rodas? Hoje, 15 pras 9 da noite... Vai embora. Eu tô te implorando. Eu só vou se o Marcelo for primeiro. As Aventuras de Poliana. Aventuras de Poliana.